É pelo sacrifício que eu me rendo a Jesus Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a Ti, ó Cristo Quando eu mais precisei você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Ele está voltando, meu irmão Ele foi preparar lugar pra mim e pra você É pelo sacrifício que eu me rendo a Ti, ó Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a Ti, ó Cristo Quando eu mais precisei você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Jesus só boa tanto, meu irmão, te preparem Pra não ser perda de surpresa e ficar Ele vem para buscar os seus É, ele só foi para alugar Sim, haha